Vale uma vaga na decisão da Copa do Brasil, aí está a torcida do Fluminense, o lado esquerdo das tribunas, o Fluminense que vem pra campo, do outro lado a torcida do Vasco, primeiro jogo aí a grande torcida do Vasco. Vai rolar aqui no Maracanã, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil, autoriza Paulo César de Oliveira, bola rolando, está valendo, é Vasco da gama de um lado, é Fluminense do outro, o Vasco venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e começa. Chega o Thiago Silva dominando com o Thiago, se desmarca ali o Roger, veja que o time do Vasco marcou a saída de bola agora e funcionou, ganhou o Wagner de Lis, tocou, boa bola pro chute, que bola do Moraes. Tudo bem que a bola, se o goleiro não toca nela, não toca, talvez se fosse no gol, o Fernando Henrique tocasse na bola, mas foi um chute do Moraes que bate muito bem de fora da área com os dois pés. É a torcida do Vasco, um grande número de ganhos. Passando os jogadores no banco de reservas do Vasco da gama, você viu ali, passamos de 31 minutos. Vai de novo o Pett para fazer a cobrança. A Ligia é um pouco mais complicado, né, de bater direto pro gol. Mas pro Pett não tem posição, não tem distância. Marcão vai lá pra área, o Thiago também, o Tuta vai pra segunda, a trave, não chega pra tirar, é o Igor. Ela fica com o Edilson, trabalha com o Moraes, arruma com o Wagner de Lis, tudo de primeira, do Edilson pro Moraes pro Wagner de Lis. Valdirã tá pedindo pelo comando. Aí o Wagner de Lis, arrumou pro Edilson, calcanhar, linda, bola pro Wagner de Lis, arrumou pro Valdirã, pintou o gol. Ah, levou pro pé direito, bateu, gol do Vasco! Duarte brasileiro da Copa do Brasil, Valdirã número 7. Um contra-ataque sensacional do Vasco. Tudo de primeira, Edilson Moraes, Wagner de Lis, Wagner de Lis e Edilson. Um calcanhar sensacional, Wagner de Lis recebe, toca pro Valdirã, dá uma tituleada, leva pro pé bom, solta a bomba e balança a rede sete jogos depois. E levanta a torcida, a vascaína no Maracanã e em todo o Brasil. Aos 32, 1x0 o Vasco, Moraes. Uma pintura de gol, né? Eita o Claudio pelo comando. Aí o Pett trabalhando com o Lene. Igor vem na marcação, ele faz o levantamento, vai subir o Tuta. Cortou as águas, a bola vai sobrar com o Marcão, tentou um chute e o Paulo César marcou! O toque e o penalti! No chute do Marcão! Com 30 segundos de bala rolando no segundo tempo! O Marcão pegou errado, na bola pegou mal! O Paulo César de Oliveira, o juiz do jogo! Bem pertinho do lance, marcou! Olha como chega ali o Andrade! Vira o corpo, o braço, o toque José Roberto Wright! Olha, na minha opinião, o jogador vira o corpo para se livrar da bola. Ele tem o movimento do braço, a bola toca no seu braço, ele está de costas. Na minha opinião, a penalidade foi muito rigorosa ao semestre. Nós estamos com um minuto e meio de bola rolando no segundo tempo. Concentração do Petkovic. Ele vai para a cobrança do pênalti. Expectativa do Maracanã e em todo o Brasil. Olha o Pett, bateu! Gol! Gol do Fluminense! Petkovic, número 10, de pênalti. Paca o jogo no Maracanã. Uma categoria tradicional. No limite, agora pega na trave. Cássio foi para o canto esquerdo dele. Agora entrou lá no cantinho direito e foi deslizando na rede. Isso muda a história desse jogo. Agora o Fluminense tem mais um motivo para partir para cima, cumprindo e tentar o segundo gol. Vamos ter um segundo tempo de matar. Lá atrás o Petkovic chega ajudando na marcação, joga essa bola para fora. Aí o Diego na cobrança. O Rai se desmarca, pede Hernani na ponta esquerda. Veja o Hernani. Foi o Petkovic, Hernani dominou. Tentou a jogada, tem habilidade. O Hernani, o Thiago foi e ele marcou o pênalti. Do Thiago no Hernani, penalidade máxima para o Vasco, aos 40 do segundo tempo. Thiago com o Hernani, o lance é todo seu, José Roberto Reit. Pênalti. O Thiago vai no corpo do adversário. Ele vai, devolva vantagem, tocou, levou a bola. O que é que ele faz? Como é que ele faz? Ele vai no corpo do adversário, isso é uma obstrução. É tiro livre direto, pênalti. Uma infantilidade do jogador. Quer dizer, o Fluminense realmente... Francamente, eu não entendo o jogo. Continuar vivo na disputa por esta vaga na final. Clima tenso no Maracanã para a cobrança do Edilson. Aí vai o Edilson. Autorizado para a cobrança do pênalti. Edilson para a bola. Bateu. Jogou para fora. Jogou para fora o Edilson. O Fluminense segue vivo no jogo. Luiz. Diga. Um torcedor do Vasco caiu da arquibancada. Os bombeiros estão correndo para lá. Vai ser atendido daqui a pouco. Acidente. O Hernani está em posição legal. Amedir para o Hernani. Posição legal. Ele estava antes do meio de campo. Aí o Hernani vai sozinho. Rolou para o Moraes. Pode fazer o gol da classificação. Bateu na trave. O jogo é impressionante nesse vizinho. Quando a pita Paulo César de Oliveira termina no Maracanã. Pela primeira vez em sua história. O Vasco vai decidir a 18ª Copa do Brasil. O Renato puxando os jogadores para a torcida. Isso. Tenta pegar uma palavrinha aqui. Renato. Renato disse que agora não quer dar entrevista. Fala aqui com o Ramon. Ramon. Qual a importância dessa classificação? Qual a importância dessa classificação?